Música Seu dia tempo era vermelho Seu olhar no fundo me seduziu O seu mar vermelho me sentiu Seu olhar no fundo me seduziu A mão me provou A mão me provou Seu olhar no fundo me seduziu Seu olhar no fundo me seduziu Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.